O Bahia Motor vai acompanhar de perto todas as ações do Maio Amarelo. Na primeira reportagem, vamos mostrar os índices de acidentes de quem dirige alcoolizado. Eu não preciso nem falar que é um perigo, né? Acompanhem comigo. Celular o volante, beber e dirigir, não utilizar o cinto de segurança, são escolhas que, no geral, podem causar acidentes com graves consequências. O programa Bahia Motor apoia o movimento internacional Maio Amarelo, que tem como propósito alertar para os altos índices de morte no trânsito. De acordo com dados do movimento, o acidente de trânsito é a nona maior causa de mortes no mundo e a principal entre jovens de 15 a 29 anos. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Tipo, na época eu não pensava nas consequências, que eu podia ser pego numa blitz, ou que eu podia ser autuado, sem contar que eu poderia estar colocando outras vidas em risco, não só a minha, como de quem estava dentro do carro comigo e outras pessoas também que estavam na rua. O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em acidentes fatais no trânsito. Este índice está ligado à conduta dos motoristas e um dos problemas encontrados é a embriagueza volante. Existe uma medição no barfômetro. Se for verificado o limite acima de 0,34, ele incorre em crime de trânsito e é conduzido a uma delegacia especializada. É bom saber que o equipamento, existe uma margem de erro, mas a tolerância é zero. Existe um limite que a penalidade é apenas administrativa, no caso a multa, e excedendo esse limite da administrativa incorre em crime de trânsito. O condutor que for abordado e estiver com sinais de embriagueza ou de uso de bebida alcoólica, ele é autuado por essa inflação, artigo 65 do Código de Trânsito, e ele tem a multa lavrada aí no valor de R$ 2.930,00. Ele tem a oportunidade de apresentar um condutor habilitado, caso não apresente, o veículo é removido para que no dia seguinte ele possa retirar o seu veículo. Neste ato também é recolhida a sua habilitação e só é devolvida aí num prazo de cinco dias. Ele tem para pegar na unidade de trânsito. Dirigir CNH já incorre em crime de trânsito. Se ele estiver embriagado, ele certamente vai ser conduzido a uma delegacia especializada para que providências policiais sejam adotadas. A Transalvador tem realizado blitz de alcoolemia diariamente. Neste ano já são pouco mais de 11 mil condutores que foram abordados em nossas blitz. Cerca de 1.400 foram multados em função do uso de bebida associada à direção de veículo. Então nós estamos procurando fazer a nossa parte com a fiscalização no intuito de inibir e a cada dia procurar reduzir a incidência de acidente de trânsito envolvendo uso de bebida alcoólica e também reduzir o número de condutores que têm sido abordados fazendo uso dessa substância. A legislação hoje já traz uma tipificação que é se ele recusa o teste, ele admite que fez uso da bebida. Então ele é efetivamente autuado e vai ser considerado como condutor que fez uso de bebida.